Nos anos Lula e Dilma foram criadas 18 universidades e 173 campos de institutos técnicos, institutos federais, o que permitiu quase dobrar o número de estudantes matriculados nas universidades públicas, que passou de 500 mil para 972 mil. Na verdade, não criou. Se adicionarmos as cotas nessa conta, deve ter sido um dos programas mais relevantes de inserção social e educação da história do país. E lê-se que o Bolsonaro vai pelos meus caminhos. O ministro da Educação anunciou a criação de 5 novas universidades e 6 institutos federais, antes tarde do que nunca. Mas há uma inovação na proposta. Não serão criadas novas universidades, nem serão abertas novas vagas. Trata-se apenas do desdobramento das instituições existentes. Foi o que o Lula também fez, mas só que, de fato, no governo Lula, praticamente dobrou. Mesmo ele tendo desdobrado e feito com que alguns institutos se transformassem em faculdades, em universidades, algumas faculdades se transformassem em universidades, que já eram públicas, e alguns institutos que já existiam se transformados em institutos federais, que eram instituais que passaram para a administração federal, depois desse sentido. Foi isso que acabou acontecendo. Não houve criação, assim, de todos esses números expressivos. 18 universidades e 173 campos no governo Lula. Ele fez a mesma coisa que o Bolsonaro, mas só que aumentou, de fato, as vagas. Ele ampliou de forma considerável e sem negável no governo do PT. Serão, na verdade, criados 2.912 cargos em uma conta que pode chegar a 500 milhões de reais, segundo o Ministério da Economia, quase o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi tungado há duas semanas atrás. Então, passa na mão. Onde, no Piauí, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em Goiás, o deputado bolsonarista, Vitor Hugo, em Maringá, do líder do governo, Ricardo Barros, são as hienas do Centrão metendo a mão na grana da educação. Isso no mesmo governo Bolsonaro, que, atendendo a solicitação do ministro da Educação, vetou o projeto aprovado no Senado e na Câmara, que garantia internet gratuita aos alunos e professores de escolas públicas, e que defende o discurso da austeridade fiscal e da privatização do ensino superior. E, no mesmo mesmo, o governo do Bolsonaro, que ainda não disponibilizou 124 milhões para a CAPES, está me devendo, inclusive, eu sou o preceptor, sou o coordenador do projeto Residência Pedagógica, que é da CAPES, necessário, exemplo, o pagamento de bolsas já concedidas, já concedidas, já estava previsto até o ano que vem, para a formação de professores, a Residência Pedagógica e o PIBID, o PIBID, que é de iniciação, a docência, e o Residência Pedagógica, que é para quem está saindo e já tem essa experiência na educação, quem está saindo das graduações e licenciatura. Então, já foram concedidas para a formação dos professores, prejudicando em 60 mil pessoas, eu estou entre essas 60 mil pessoas que estou sem receber. Não recebi o mês de outubro, não sei se vou receber no mês de novembro, e ele aí desdobrando universidades para poder atender a sua base, principalmente o centrão, esse bando de mala que está tungando a educação. Mas, pelo menos, a corrupção acabou, segundo os bolsonaristas.